Como que é o trabalho da clínica, Kleber, junto com os praticantes de corrida? Olha, a gente tem, na Clínica Sport Prime, a gente tem quatro conceitos, tá? O primeiro é o trabalho educacional, o segundo é avaliação, o terceiro é preparação física e o quarto é reabilitação. Então os corredores de ruas, eles podem se encaixar nesses quatro conceitos, desde fazer avaliações para identificar uma perna mais forte que a outra, pisar de um lado do outro, padrão de corrida, né? Desde a gente promover aí vídeos educacionais, exercícios preventivos e profiláticos, desde montar junto com ele a planilha de corrida e a parte de preparação física, e se ele precisar de algo de reabilitação também a gente consegue fazer esse processo. E se ele quiser fazer os quatro, nós ficamos mais contentes ainda, né? Mas enfim, a gente pode, desde uma simples informação até o serviço completo. Já emendando então aqui, que você já respondeu.